Todo fim de ano acontece a mesma coisa, correria nos supermercados com pessoas na busca pelos itens da ceia. A gente acaba sempre deixando para a última hora, o brasileiro é assim infelizmente, mas é também devido ao pagamento que já saiu hoje, então a gente já aproveita para vir no banco, para vir pagar algumas continhas e já fazer o restante do mercado, que é para a ceia. Brasileiro, sempre na última hora, e corre daqui, corre dali. Tem quem vai comprar carne para churrasco, bebidas, frutas ou simplesmente esqueceu algum item para a noite de amanhã. O movimento intenso já é esperado. Uma coisa é certa, quem deixa para ir às compras nas últimas horas precisa ser paciente, já que muitas das vezes as filas são inevitáveis. Você é paciente para enfrentar filas? Não sou muito não, mas a gente enfrenta, porque a gente quer levar, então a gente enfrenta, é assim mesmo. Sim, tem que ser, para esse país nosso sempre tem que ter paciência, com certeza.